Está na hora de me apresentar. Lance Sterling. Só uns 80 gramas de pressão no nervo vago e olha só, que gracinha. Na-na-nené, hein? Da Blue Sky Studios. Lance Sterling. Um filme lendário que está sempre vestido para impressionar. Walter Beckett se formou no MIT aos 15 anos e trabalha no Laboratório Tecnológico de Inovações. Tenho tantos equipamentos para testar em campo. Por exemplo, o abraço inflável. É um dispositivo de proteção pessoal que eu desenvolvi. Eu nunca tinha visto tanto desperdício de dinheiro público. Esse é seu próximo objetivo. Nenhuma gente consegue se aproximar. Eu tenho uma coisa que talvez ajude. O nome é disfarce biodinâmico. Imagina se eu quisesse você desaparecer. Aí, Lance, olha pra mim. Olha pra você? Eu vejo meu traseiro e a sua cara ao mesmo tempo. Isso é tão maneiro. Tendo pombo, você vai ser um espião melhor ainda. Tem pombo pra todo lado e ninguém repara neles. Aliás, os pombos veem tudo em câmera lenta. Que demais! Mas alguém aí viu um pombo? E pombos voam até 148 quilômetros por hora. Não me joga do telha! Ele pega o jeito. Eles estão voando Para salvar o mundo. Vamos lá, Kimura! A coisa vai ficar feia! Tá na hora da... Soga a quinha! Saudade das minhas mãos. Um espião animal. Temos habilidades diferentes. Por isso somos uma dupla tão boa. Walter, não aperta muito! O que acontece no submarino? Fica no submarino. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. 23 de janeiro nos cinemas. Dê a master... Obrigado.